Pronto, valendo. Valendo? Tá, bora. Aqui, o lance é seu objetivo, velho. Nós vai pelar, porque nós é vida louca. Ô, lê, dá lê. Tu tá ouvindo o barulhinho das minhas bagaças aqui, velho? Eu? Não. Barulho de quê? Me encara, não corra, não. Barulho de quê? Granada, tiro, passos, recarregando. E eu tô sem fone. Já correu, velho. Vou plantar aqui na arra mesmo. Tô, não. Para de mentir, velho. Oxi. Olha qual tu me sentou plantaná e a besta. Não, você fica mentindo, me enganando. Não vale fazer isso. Aí, ganhar sim é fácil, tá? Oxi. Eu mentindo. Sai daí, trem. Eu mentindo. Dá lê. Opa. Eu tô ouvindo passos. Eita. Eita, eu me suicidei. Cadê? Eu me suicidei. Ah, velho. Tu plantou escondido. Mas eu ganhei. Quase. Como é que a pessoa pula atirando? Mentira. Não, velho. Não vale não. Isso aí. Fiquei, fui brincar, né? Oxi. Lógico que vale. Não, tô brincando. Oxi. Fica me enganando. Oxi. É, tá errado. Vou plantar na arra. Verdade. Vou plantar na arra. Oxi, eu não tô falando. Tem que falar a verdade. Pô, velho. Não. Fala sério. Não, tu enrola demais, velho. Não, não vou não. É sério. Eu não vou mais, não. O que é que você está assistindo aí? Tô falando sério. Eu não vou falar mais, não. Vou ficar parada bem aqui na base. Não, não. Eu não vou mais. Eu não vou mais, não. Eu não vou falar pra onde que eu vou plantar mais, não. Pronto. Você vai ter que... É bom mesmo tu ficar calada com essa boca. Calada aí. Tu vai ter que... Esse é o objetivo, né? Eu descobri onde é que tu vai plantar. Não tu dizer que vai plantar A e B, né? Oxi, mas tu que vai, né? Eu? Tu que fica na curiosidade, Acabam indo. Poxa, as ideias. Você que tá me desconcentrando e atrapalhando. Nada a ver, nada a ver, Tchê. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, que susto. Pega, só pra deixar de ser gaiato. Precisa dessa violência, não. Ainda brinca. Ué? Ainda zoa. Olha, no meu cadáver. Ainda mais. Ué? Ainda tá smokando. Eita, me cheguei. Cadê um negócio? Dale. Eita, meu Deus. Te vira. Nem pra ter se cegado quando estivesse acabando o tempo, velho. Ai, eu queria ver. Ai, eu vou plantar mesmo. Eu queria ver. Bom, meu Deus. 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 Eu vou plantar aqui. A pessoa tá fresca. Tu não sabe brincar? Eu vou. Eu vou te caçar. Eu vou atrás de tu. Vou deixar mais o que tu ficar dizendo. Eu vou plantar nesse ano aqui. Ô, o celular dá umas paradas muito loucas. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com sensibilidade. Ou com a mão suada, fica deslizando. Dá umas... Os dedos dão umas deslizadas muito loucas. É meio complicado pra jogar. Pior que não dava nem pra ouvir teus passos. Dá o outro. Ai, não. Me cegou. O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. É enrolando, né? Como é que tu ganha, né? De CT foi osso pra mim. De CT foi triste. Oxe, e eu enrolando? Enrolando sim. Você sabe enrolar. Saima. Enrolona. Saima, né? Enrolando. Enrolando. Oxe, 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 meu ping. Vale não, meu ping. Oxe, 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 peraí que o ping subiu. Não vale me matar com o ping alto, não. Já sei onde você tá. 86. Ah, ah, tá vendo como enrola? Não vale me matar e você ir me matar, né? Aham. Tá bom. Oxe, meu ping tinha melhorado. Tá bom, dona Micaela. Meu ping tinha melhorado. Não, venha com essa. Não. Se eu tivesse ficado ali, já era pra mim. Meu ping tinha melhorado. Ô, tu enrola, viu? Ah, véi. Ui, empatei? Será que eu empatei? Ou eu tô vendo coisas? Você tá vendo coisas. Eu tô vendo coisas? Você tá vendo coisas, você não empatou. Não vale, não vale me matar. A pessoa já vinha direitinho com a arminha na minha cara. Oxe, se eu ouvi, se eu ouvi, tu se mexe nali. É... Foi, então você não deveria me matar. Eu ouvi tu arrastando a sandália ali. Eita, trem. Arrastando a sandália? Sim. A sandália... Que sandália, pô. Já bota. Dá, let's say. Ah, tá. A gente se encega junto aqui, vindamente. É. Sincronia que tá demais. Ah, não. Demais, ué. Tá difícil essa vida. Demais. Tá, senão. Corra não, viu? Vamos ver, meu celular dá umas deslizadas muito loucas. Fica nervosa, né? Tô vendo que eu já vou pra mim. Ô, meu Deus do céu. Pensa numa situação em que me encontro. Tô indo plantar ar, viu? Ô. Cai fora, menina. Eita, agora aí se eu perder essa... Já aconteceu, né? Onde é que essa porra tá? Tô plantando ar. Opa. Tô avisando. Tu não quer me ouvir? Pera aí, deixa eu me posicionar aqui. A posição aqui de jogar. Poxa, véi. Olê! Eita, fé. Dá lete. Uou! Mano. Caramba. Pô, véi. Tu enrola, véi. Aí uma hora ela diz. Vou plantar A e plantar B. Uma hora ela diz. Eu vou plantar A e plantar A. E também, meu amigo. Desse jeito. Dá lete. Enrolando, enrolando. Tu que enrola. Enrola pra caramba. Aí rola, viu? Aí rola, viu? Vamos lá.